Amados, graças e paz, estamos aí chegando, quinta-feira, 6 de agosto, trazendo Minutos com Deus para o seu coração. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus declara E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amado, quero trazer nesta manhã uma mensagem de libertação para a sua vida. Jesus é a verdade que liberta o homem. Primeiro, a condenação eterna. Quando Cristo morreu na cruz do Galvário, Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu ali para a expiação dos nossos pecados. Isaías chega a dizer que Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Meu amado, em segundo lugar, Cristo é a verdade que liberta os seus pecados. Cristo, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores. Em Cristo, ali no seu sangue, derramado na cruz do Galvário, além de nos libertar da condenação eterna e liberta do poder do pecado sobre as nossas vidas. Em Cristo, você alcança a libertação. Primeiro João, 9 diz, Se, pois, confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Cristo é a verdade que liberta o homem do domínio de Satanás. Meu amado, se você receber Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, nascendo assim de novo, Satanás nunca terá poder sobre a sua vida. O poder das trevas nunca entrará na sua vida. Haverá batalhas e mais batalhas, mas o seu corpo é selado com o Espírito Santo de Deus, ao qual no versículo Efésios 4, 30, diz, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual foste selado para o dia da redenção. Agora, meu amado, em Cristo, você é uma nova criatura. Lança a sua vida sobre o Senhor, confie nele, arrependa dos seus pecados. Você vai ver a transformação, a libertação que Cristo há de trazer na sua vida. Primeiro, Romanos 8, 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Adeus, condenação. Agora, você é liberto da condenação eterna, liberto dos seus pecados. E transportado, tirado das trevas, para viver no reino da luz com Deus. É isso aí, meu amado. Receba Cristo, aquele que tem poder de tirar você da condenação eterna, de livrar realmente da condenação dura que o pecado traz sobre a sua vida e ter uma nova vida em Cristo Jesus. É isso aí, meu amado. Esta é a mensagem de Minutos com Deus nesta manhã. E seja compartilhando com seus amigos, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus o abençoe. Quero orar por você, Pai bendito, em nome de Jesus. Quero orar pelas pessoas que estão escravizadas nos vícios, nas drogas, nos seus pecados, na sua religiosidade. Pai, nesta manhã, eu quero, Deus, colocar cada uma vida diante do Senhor. Que o Senhor liberte essas vidas do poder das trevas, Pai. Que eles sejam vitoriosos do Teu Filho Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amado. Deu seu like aí. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Agora estamos em rumo aos mil inscritos. Deus o abençoe. Pastor David Nunes, o seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe. Tchau. Tchau.